O seu filme está nessa mostra que a gente vai junto, que é sobre as fronteiras de documentário e ficção, e eu gostaria de saber como você trabalhou esse seu filme, elementos ficcionais com elementos documentais. Na real, eu fico muito orgulhoso de passar aqui, eu fico muito feliz, mas na real, mesmo sem meia sola, é sério, acho massa, fico muito orgulhoso do filme poder circular e chegar até aqui, acho muito massa. Então, esse filme é o seguinte, quando eu fiz esse filme, foi em 2011, se não me me engano. Eu já fiz alguns filmes, eu fiz um filme chamado Recanto, assim, a gente é um curta, aí depois eu fiz um filme chamado Dias de Greve, também um curta, que a gente ficou em peligro, na época, uma loucura, assim, a gente tinha um em peligro que nem sabia nem saber posometrar, na verdade. Foi um filme muito louco que a gente fez, assim, a gente fez um filme que era o Dias de Greve, era 24 minutos e a gente fez um filme de 30 minutos, você tem uma ideia, então a gente fez um filme de 24 minutos e queimou 33 minutos de película, então a gente tinha corte, a gente fez uma doireza. assim. Aí depois eu ganhei um filme chamado Fora de Campo, que era um filme de futebol, TOC TV. Aí eu ganhei um edital, na época, que era um edital assim, em 2010, saiu um edital em Brasília, para fazer uma homenagem à Brasília. era um filme, eles queriam um filme institucional, que era um filme que falasse desse posto, do Niemeyer e tal. E aí, foi muito massa, porque era um edital que tinha 50 projetos e a gente ganhou, que é o que estava dentro de uma linha política, ganhou por 4 dias. Era um ano de 2010, então, então eles queriam, já tinham uma promoção dessa história de o filme ganhou a mão de cena que estava em frente. Tinha toda uma história. Existia uma configuração política para isso. A gente não sabia de relação a isso. Chegar com a Jair foi um projeto, tinha o Niemeyer foi um projeto. E eles deram para a gente. E daí, o filme era basicamente para fazer uma homenagem à Brasília. A gente fez um edital em Brasília. Depois a gente fez assim. Era um filme Brasília Love You. E quando a gente pensou em fazer um filme, tinha uma coisa louca assim, porque a gente tinha um projeto. A gente fez um projeto enorme, com problemas. E no meio do filme, a gente começou a ter crise assim, sabe? Porque a gente falou, porra, esse filme está virando uma charapada. Porque era um filme que a gente tinha só entrevistas, com a Nancy Araújo, que é incrível ela. É um incrível, incrível. Só que o filme caía sempre com a chave, que era uma chave de uma memória. Então assim, na minha leitura. Então, eu acho que a memória tinha que ser reacionada. Eu tenho para mim que a memória é reacionada assim. Porque a Nancy é uma mulher que veio com EPI, veio com o processo de discriminação. Mas quando ela para para narrar, ela para para narrar com tudo, com muito claro. Com um pouco de cinema. Então, esse cara faz cinema. Então, eu vou contar a história. A partir de uma ideia do que ela pensa que é cinema, enfim. E isso para a gente incomorava muito. Então, no meio do filme, a gente chama o Dilma, que é o Dilma também. E o Hélio com o Abreu, que é o Zé de Gote. Aí, eu chamei os dois e falei que era o seguinte. Ó, a gente ganhou o Estal. Tem muita grana. O Estal. A gente pode tomar muitas cervejas e gastar um dinheiro desse filme. E também o Estal, tem um orçamento. E daí, eu chamei eles para que eles fizessem esse patronage. Então, a gente criou esse patronage no meio do filme. Falei, ó. Esse filme está uma merda. A gente dá um pouquinho desse filme. Porque esse filme, além de ser ruim, ainda vai ser reacionado, que é pior. Porque é ruim e todos os filmes são, né? Tem dois filmes bons no mundo, né? Tem três filmes bons no mundo, né? Tem planejamento, mas tem dois filmes bons no mundo. Assim, além de ser ruim e ser reacionado, é foda, né? Aí, a gente falou que, cara, além de ser ruim e ser reacionado, é foda, né? Aí, a gente chamou os caras e falou, vamos tomar o terror. Aí, o último filme disse, quem vai dar filme para a gente? Mas ninguém vai dar filme para a gente mais que esse. Então, a gente faz um filme e toca o terror. Então, a gente tinha um espírito que era assim, vamos tomar o terror. Foda-se. Tem uma grana. Não vai receber. Vai beber muito. Vai botar aquele filme no carro e vamos lá. Vamos lá. Então, o filme começou a ter estrutura assim, de... Aquilo... E a partir daí, eu já vi o Dilma, que é o Dilma grande. O Dilma, vamos fundar um partido. Que era 2010, que era a época da reeleição da Dilma, né? 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 Da reeleição da agora, né? O golpe vai agora. Então, é... E aí, era a época da Dilma. A gente falou assim, vamos fundar um partido. O filme seria a ideia de fundar um partido dentro de uma estrutura que seria a Ceilândia. E aí, a gente falou, vamos criar um partido para o Reino Nacional, tal, tal, tal. E a gente tinha essa ideia mesmo de um partido. E aí, foi surgindo. Aí, surgiu o Dilma. O Elton Abreu, que vem de Elotes. Porque toda a área de Brasília, na verdade, é construída na questão fundiária, né? Paulo Otávio... Todos são pretas, né? Paulo Otávio, Luiz Estevam... Todos eles construíram a cidade nessa apropriação indébita do que seria o território do DF. Então, a gente queria um cara cínico que também compraria terra. Era isso. E o Dilma fugiu como partido. E o Marquinhos é o Marquinhos. O Marquinhos é um amigo enorme sempre. E a gente falou, Marquinhos, tem um filme aí, ele vem sempre. Todos os filmes vêm. E aí, Marquinhos veio. Foi isso. Então, a gente não tinha muito essa obsessão teórica de que é documentário, que é ficção. Mas a gente era um filme. Vamos curtir um filme. Vamos ter um filme. Era isso. Era um filme que a gente estava com que fazia. Eu era um filme pequeno. Sempre foi por quatro, cinco pessoas. Era a equipe que cadeia no carro. Quando a equipe não cadeia no carro, não era problema pra gente. Mas, enfim, é isso. É isso. É isso. Estou falando muito rápido. Estou meio empolado, né? Não, eu não sou nem história. Eu pensei em um elevador e ele tomou um uísque. Eu não tinha mais. Mas, aí, porra. Era um elevador e a mulher tinha um uísque. Era mais. Pronto. Eu queria saber. Eu estava, acho que tudo é meio mobilizado um pouco, porque eu assisti o anterior a esse, o... Branco Siker fica depois que eu assisti. Branco Siker fica depois que eu assisti. Eu assisti. É. E tem muito essa brisa de rádio e de filmar pessoas, alto-falante e esses personagens que tem algum, não, uma pressão muito forte com rádio, né? E, aí, eu queria saber se isso é uma coincidência ou se tem alguma ver com o som, formação, ou com o histórico, enfim. O cara que faz o som, pra mim, é um cara que formou na USP, o Guile. Guile Martins. Vocês conhecem ele? Ele é de Campinas. É um cara foda, assim. Pra mim, é o melhor cara de som que tem no Brasil. Eu acho que nem o Guile. E o Guile tem essa apiração, assim, de muito de rádio. Então, assim... Mas, a ideia da rádio é que, assim, a cidade é toda de rádio pirata. Em 2010, rádio... pirata não, né? Rádio... Comunitário. Comunitário. Que pirata eu acho mais massa. Então, bom, a estreia, sabe? Comunitário é meio, publicamente, correto. Tudo bem. Eu acho massa a ideia da rádio, assim. Eu acho que é uma mudança absurdamente incrível, assim. Acho que é um poder de comunicação absurda a ideia da rádio. Das rádio comunitárias que estão olhando. Então, a gente queria muito isso, assim, sabe? E tem muita coisa de alto-falante, de vender para a mulher na rua. Eu moro em Selândia. Eu moro lá desde 77, assim, sabe? Então, na minha rua, eu sempre aquilo, assim. Eu me amarro, assim, nessa ideia de... Dessa coisa do alto-falante na rua. No Grand Sight, o cara que faz toda a voz do futuro, é o cara que vende para a mulher. É o cara que vende para a mulher. Eu cheguei para ele e falei, ó... Vem aqui com a voz, com essa voz do futuro, assim. Então, tem toda essa história que é da rádio, que é baseada... E eu acho que a rádio, assim, para mim, no tipo de filme que eu faço, assim, né? Eu acho que a rádio tem... Eu acho que o sonho é muito importante. Quer dizer, o sonho é muito importante. E o tipo de filme que a gente faz, a gente tenta... Vamos dizer assim... A gente tem pouca perna para o filme que a gente faz. No sentido de... A gente queria estirar Brasília. A gente queria isolar Brasília. Brasília. A gente queria... Brasília. O meu século é Brasília. O meu século é Brasília. O meu século é Brasília. Então, como fazer isso com pouco dinheiro, assim, na ideia de uma ficção científica, na ideia de um mundo pós-apocalíptico, ou de um mundo, assim, que fresta com uma certa literatura, tipo... Se você já lê o verso satânico, do Salmão de Tire, assim, que ele lida com essa ideia do absurdo, de ciência absurda, assim. E aí, o sonho tem muito isso. Eu acho que o sonho consegue trazer uma imagem muito forte, assim, sabe? Então, acho que a apelação da rádio é mais nesse sentido, assim. Nesse filme que eu estou fazendo agora, que eu termino no filme, que se chama... Era uma vez Brasília. Que é um cara que vem do espaço e matou a gente com o cheque. Só que ele se perde no espaço e cai na porta da minha casa, sabe? Alguém cai na porta da minha casa, vai aqui e enche o meu saco. E aí, é basicamente rádio. É basicamente rádio. Rádio amador e rádio. Eles se comunicam com quem. É português da rádio, assim. Não sei. Eu acho que é muito bom nesse sentido, sabe? Que a rádio... E também porque a rádio... A rádio é muito majéstica, né? Que nem é de hoje, né? Se você pensar tudo assim, é marginal. Quem acendeu a rádio no presente, né? Desde... O bandido é basicamente isso, né? Que dá atenção... É coisa rádio, né? O bandido fugiu, pelo exemplo, né? Fugiu agora. Então, eu acho que a rádio é muito majéstica. Eu acho que a rádio é mais majéstica do que eu mostro, por exemplo. Sabe? A rádio é muito potente com aquele elemento de textura, de presença, de alucinação, de pilhação, assim. Acho que é um destino. Que é muito... Se eu falo rápido, se falo, né? Que eu falo rápido... Às vezes a gente se faz, mas a gente se acha. Então, tem essa questão que eu acho que... Não sei se fizeram. A gente está nesse momento agora do Dória, na nossa cidade, que tem muito a ver com essa coisa da gentrificação da cidade, de expulsar esses corpos que não pertencentes a certos espaços. E aí, eu queria que você falasse um pouco mais, porque você trabalha muito com esse tipo de cinema, fala dessas pessoas que estão sempre em lugares errados, no que elas não devem estar, e eu gostaria que você falasse um pouco mais disso. Então, eu estava até comentando hoje, que a gente tem um projeto chamado NU Criativo de Campeiros, que é o Brasil do Cine, a gente tem um núcleo chamado Cine Cine, e a gente, o núcleo, claro, vem assim, o nosso sonho seria fazer um tipo de cinema, o nosso cinema, não é pretensão nem arrogância de ser o cinema, é o nosso cinema, que seria uma possibilidade da gramática, vamos dizer assim. Eu acho que o cinema brasileiro tem muito isso, o cinema brasileiro tem avanço, como exemplo, avanço de anos de ciúmes, eu acho, que chega que é o lugar do espaço, lugar da imagem, mas aquele personagem que está interpretando, ou aquela figura que está interpretando, ela sempre tem um... Para a gente já não é governador, a gente tem um cineclube chegando, a gente só passa quatro filmes, um ano todo. Pronto, não precisa falar mais filmes, passa quatro filmes, está bom demais. A gente passa quatro filmes, porque toda semana eu falo o mesmo filme. Toda semana é um pouco diferente, que vê o filme diferente. A coisa mais incrível do mundo, você passar quatro filmes assim e pensar que... Como que as pessoas interagem com o filme, rasgam o filme e começam a criar altas conexões com o filme. Você tem uma ideia, mas a gente passou aqui. E o cara disse, então, aqui, para a gente, que o pai dele viu a cena de subir a montanha, subir o rio com o barco. Ah, meu pai... Meu pai não, amigo dele. Ah, tinha um cara na rua, narrativa, tinha um cara na rua doido, que sempre falava para a gente assim, Rapaz, eu subo a Amazonas uma vez e alucinei, perim pra caralho. Aí cheguei, quando acordei, tinha uns caras tipo medieval que subiram no barco. Ele fala a história. Isso no assunto em público. Subi no barco. Aí eu falo, rapaz, esse cara tem que ser a imagem do mundo. Aí ele viu o Aguirre e não acreditou. Falou, é igualzinho, o cara fala e bate no contexto que o cara estava na Amazonas, na época, o cara estava fazendo o Aguirre. Então, imagina como é incrível a possibilidade de uma verdade. Ele fala, enfim... Não é essa ficção documentária, não interessa a história, eu acho. Interessa aquele personagem que está indo para frente, que fala uma verdade. Se ela mentira, deixa namorar. Namorar o quê? Mentira, não é? Mente, tal, tal. Mas a gente nunca esquece aquilo, cara. Não esquece. Ela mente caraminha, mas é massa. Ela mente com o corretor. É isso. Eu misturava também, então... Fiquei gravar ou nada. É lindo demais, né? Assim, quando tu namora com alguém, você namora com alguém e ela fala, porra, eu sou uma mulher foda, eu viajo, eu tenho um ato, eu sou incrível, né? Eu viajo, voo, tu voa mesmo. Linha tem gente, você pode voar, né? Linha para e do outro. Então, assim, eu acho que a ideia da verdade é muito mais importante que essa ideia de... da verdade cênica, por exemplo, dramaturística. Em cena, ligar uma câmera, isso é verdade. Vocês fazem filme, sabe disso? Quando tu liga a câmera, se não tiver verdade, não esquece. Pode ser ficção, documentário, não tem força nenhuma, se não tiver verdade. O ator ou o personagem que não tem verdade, esquece. Ninguém vai cair nessa. E não é porque o filme é seco, ou o filme é frio, quente, nada bem. Eu faço filmes assim mais natura, né? Eu gosto do cara falar álcool, estourar o som, me amarra muito assim. Quando eu vejo o cara com o som assim, eu me amarro. Tá ficando boletinho, sabe? Mas, eu estou dizendo assim... Mas, tem filmes que são com... que tem verdade, pra dizer isso, né? Quando a gente pega os filmes planéticos, por exemplo, o Serra de Zordes, que é o filme mais... O melhor filme do mundo é o Serra de Zordes, né? O melhor filme do mundo. É, tal, é claro, não é de nada. Mas, assim... Quando tu vê o filme assim, eu já vi o Serra de Zordes, sem sacanagem. Mais as quais as perguntas. E toda vez que eu vejo assim, de noite, quando eu bebo, então... Eu não acredito que eu vejo aquilo. Pra mim, é como se tivesse aquele cara colado no meio assim, sabe? Então, isso é filme pra mim assim. Quando tu tá colado com o personagem, é filme. Fora disso, não tinha nada. Então... A Nancy tinha um juiz. Roderio Roderio vai resumir assim. A Nancy, então, era uma personagem que era real. O edital circulou em torno dela. Que no meio do filme, eu achava que o filme era muito ruim porque era reacionário. Porque a Nancy só falava... Ah, na Serlândia, parecia que ia ser uma merda. Isso é uma merda. Meus pais se foderam muito assim. Meus pais não tinham hospital, não tinha costas, não tinha nada. A gente também. A gente tá num universo massa. Nossos pais se foderam. E aí, ela fala... Naquele tempo era uma merda. Faltava água, esfriava um barraco. E tinha epidemia de NX. E podia ser bom pra eles. Mas aí, a memória da gente tende a narrar que o passado é muito bom. Na minha leitura, a memória da gente é o primeiro lugar a ser compartilhado. O documentário, pra mim, tem essa questão. O mais forte do documentário é você colocar em toda a edição aquele que você gosta. Não tem filme. Como tu vai humanizar alguém se ele não é contraditório? Se ele não fala merda? Se ele não fala coisa errada, às vezes? Mas ele é herói. Meus filmes, todos são heróis. No Brands Sight, eu falava assim... Eu filmei o Brands Sight como foi um filme de Hollywood. O primeiro plano do Marquinhos. Marquinhos era o cara mais lindo do mundo e erótico. Marquinhos é erótico no filme, mas filme é erótico mesmo. A câmera vai pelo bolso dele, vai no bolso dele e fuma. É Hollywood, dança a cena. Era ótimo. A gente queria fazer aquilo. E funcionou o erótico nesse sentido. Então, eu lido com o Marquinhos, eu lido com o Gil, eu lido com quem me refeixa como heróis. Para mim, eles são heróis. Tipo, heróis marcos. Heróis marcos. Eles são o cara mais forte do mundo, mas são humanos. E para ser humano, tem que ter contradição. E aí começa... Atenção. Por exemplo, o Dilma Adorantes. Dilma Adorantes é um dos primeiros atores do Brasil, eu acho. Que eu não falo hoje em dia mais. A gente não conversa mais. A gente brigou assim, de pancada assim. E foi massa também. Foi massa também. Tipo, é isso também, sabe? Ele tem as questões dele claras, objetivas e políticas e fodas pra caralho. E eu quero as minhas. E eu não tenho que ceder as minhas nem as minhas. Não é que ele é homem negro e eu sou homem branco que eu tenho que ter pena ou que eu tenho que ter conhecimento em relação. Entendeu? Eu respeito ele porque ele é um cara foda. E tem a questão foda. Agora, quando a questão é colocada de maneira em que, acima de tudo, há uma obrigação de eu ser igual a ele, existe isso. Eu não tenho a pena nele. Desculpa. Eu queria ter. Não tenho a pena nele. Eu não posso sentir isso nunca. Mas eu tenho uma experiência que é uma periferia. Eu tenho um lugar... Também, vamos dizer assim. Senzala. Em outros tempos. Então, tudo é muito conectado. Tudo é muito na sua história. Eu fico muito preocupado quando a gente tem medo desse enfrentamento assim. Eu acho que a gente não tem medo. Porque é questão da aposta. Um homem ou uma mulher branca não tem que ter medo de fazer um filme que toque as questões. Um homem não tem que ter medo de colocar essas questões. De enfrentar o publicamente correto. Agora, segura que... Tem pau. É isso. Segura que a bancada é grande. Mas eu acho massa. Eu acho que essa é coragem que tem. Porque eu acho que a gente tem muito, vamos dizer assim, uma relação no cinema brasileiro, principalmente, que parece assim... Ah, se tu não mora na Ceilândia, não pode viver com a Ceilândia. Não tem nada a ver. Você pode morar em Marte e fazer um filme massa na Ceilândia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, obviamente que você vai estar enfrentando todo dia uma contradição. Você não mora na Ceilândia. Você não sabe como é que é isso. E se tu faz um filme bom, porque tu é forte mesmo. Porque tu tem muita manha. Porque tu não é dali. Entendeu o processo. Interagiu com o processo. Colocou o processo para a edição. E fez filme, que é o mais importante. Eu acho que é massa. Eu acho que tem que ter medo desse enfrentamento. Porque senão a gente vai cair em um lugar também que é assim. Vai cair em um lugar também que é muito pobre. Eu acho que existe o cinema assim. Que é o lugar do publicamente correto. Porque eu acho assim... O publicamente correto é incrível. Eu acho que corta seu exemplo de correto. Política só existe porque a gente estabelece um lugar do publicamente correto. Seu publicamente correto não há avanço político. Eu não conheço. Eu não conheço como a gente não fala bem assim. Defender os outros lugares. Ou de homem de periferia. Ou de mulher negra. Ou de mulher de periferia. Não sei. Essas categorias. Só existe esse com agrupamento. Quando o agrupamento vira uma instituição. A instituição tem um discurso politicamente correto e isso vira política. Isso é incrível. Sem isso não há política. Eu acho que quem faz filme é o contrário. Quem faz filme é o protagonista. Porque nós estamos fodidos. E vamos tentar colocar uma questão. Não é colocar a questão. Vamos colocar uma questão de interrogação. Tá. É assim, mas eu não sou assim. Onde? Que lugar eu posso ocupar se eu não sou assim? Então, acho que tem muitos que sabem assim. Que o cinema não pode ser politicamente correto. O cinema só existe porque ele é politicamente correto. Se tu quer fazer um filme politicamente correto, tem outros lugares. Tem publicidade. Tem televisão também que pode ser. Mas o cinema que a gente vê, que a gente sente na sala de cinema e perde duas horas da habilidade da gente para assistir um filme, Eu acho que tem que ser o mais recíproco. Tem que ser violento, eu acho assim. O cinema só funciona no espaço violento. Vê se tem amoroso. Vê se tem bonito, lindo, filme romântico. Mas tem que ter uma violência, sabe? Tem que ter uma questão de falar disso. O que é que isso aquilo tira? Por que eu vou sair de casa da minha televisão de 50 polegadas? Comprei 50 prestações na Casa Bahia. De boa. HD, Full HD. Por que eu vou sair da minha casa e vou para o cinema? Se não é para ter uma outra experiência. Talvez seja a experiência. De sair com o diretor, de sair brigado com o diretor. Ou de sair com muita afinidade com o diretor. Sabe? Na minha cabeça não funciona essa ideia de que o cinema... O cinema que a gente faz é autoral. O cinema, por isso que tem um prazer é autoral. Esquece. Que cinema comercial estão falando? Não estou falando. Industrial. A gente faz cinema autoral, cara. O cinema é autoral. Você vai assinar e vai morrer com esse filme. Tu vai ver. O filme é igual ter filho assim, eu acho. É mestreiro de filho assim. A gente morre com ele. É igual o casamento também. A gente morre com o casamento. É isso. O filme é isso. Tu nasce com ele e morre com ele. Então, se você não briga pelo filme até o último instante, tu está fodido. Daqui a 30 anos, nós vamos te cobrar para esse filme. Você podia ter feito isso. Se não, eu queria ter feito isso. E acho que a gente tem muita preguiça com os filmes assim, em geral. Preguiça porque o filme vai estrear no festival. É um festival lindo e é uma besteira. Pra que ser um festival além de... É lindo, o festival é massa. Eu gosto de ganhar um festival assim. Pontchandense, Brasil. O Brasil não gosta muito não. Mas eu ganho massa sempre. É, mas... Brasil não é massa. Brasil não é massa. Mas assim... Pra que ser uma porra num festival se não é pra você colocar... Cara, é um festival tabu. O cara que faz um filme. O filme está fodido. Ele exige um filme pra 500 pessoas que vão arrebentar com o filme dele. Esse filme não tem, pelo menos assim, a clareza de que este é o filme que eu queria. Eu não posso mais que isso. O filme é ruim. Filme ruim não é problema, gente. De novo. Filme bom tem quatro, cinco no mundo. O filme não pode ser criminoso, eu acho. Criminoso é foda assim, né? A gente tem que ter amigo, pelo menos na montagem. Mas é esse filme criminoso. Relaxa. Pensa mais. Tem que ter um bom amigo na montagem. É esse filme. Mas filme ruim é a média, velho. Esquece a história de pensar que o filme tem que ser ideal. Eu acho que se a gente, pelo menos, olhar para o filme ruim e for honesto, a gente avança. A gente dá um salto, eu acho. A gente dá um salto, eu acho. A gente dá um salto, eu acho. Porque filme bom não tem, né? Black Panther e tal. Mas filme bom não tem. Então, assim, não sei. Eu acho que é muito impressionado assim. Eu nem sei quem está me respondendo. A Nancy, eu acho que é massa, que é ficção e documentário. E, para mim, a Nancy representa o Dilma e o Dilma de verdade. Aquilo que seria a personagem real, para mim, é o que mais representa a câmera. E aquilo que seria o personagem ficcional, é o que mais está jogado de verdade. E eles acreditaram naquilo lá. Eu também, porque eu estava com isso. A gente andou, tipo, quatro meses num carro, velho, assim, no Brasil, assim. E o Dante andava no Brasil inteiro, assim. A gente acreditava, nós acreditávamos, que a gente ia botar fogo da câmera. A gente gritava. Eu, a câmera, eu sou... Eu ganho resenho muito, né? Tipo o Filipão, né? Motivação. O Brasil vai ganhar a L7. Oi. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Eu estava numa entrevista sua sobre a questão da arte como um lugar que está muito ocupado pela elite, e ao mesmo tempo a cultura popular tentando ter seu espaço. Eu queria saber o que você acha um pouco sobre a questão dos seus filmes, tanto em lugares intelectuais, como universidade, academia, bairro, assim, tal. E se existe alguma força para tentar popularizar o acesso entre eles? Então, eu acho que os filmes não são populares, assim. Mas, também, não faz força para isso. Eu acho que deve... É popular, assim, assim. Porque o meu círculo eu faço na escola pública. Dois meus círculos são o código didático muito claro, assim. É muito gramático, assim. Então, você vê um cara de quebrada, de periferia. Ou você vê uma mulher de periferia. Ou você vê um índio. É até engraçado porque eu vi um filme falando assim. Ela adora junto com a São Martins. Mas, de repente, o cara está falando para a gente. De repente, a gente tem aquela... Quando a voz sai, a voz sai para um público definido. Meu sonho era que a gente ganhasse, assim, no cinema, sabe? Faça muito. Só, tipo, monstro, bicho, assim. Bebêsse. Comendo carne. Sabe? Porque eu acho que o primeiro lugar de uma opressão, assim... O primeiro lugar de uma opressão é gramática, né? A gente chega para ter que falar devagar, corretamente. Já é um espaço de opressão. Já é um espaço que está fora do lugar. E, obviamente, que faz parte de um espaço político também, né? Você vai, politicamente, para falar sobre aquilo. Mas, assim, eu acho que os filmes, assim, desses personagens... Talvez, personagens fora do lugar, ou... Porque é o que me interessa enquanto relação de... O que seria, vamos dizer assim... Um afetivo para o cinema, vamos dizer assim. É aquilo que eu gosto de fazer. Meus amigos são assim, eu sou assim, eu acho de certa forma. Não são mais hoje. Obviamente, eu circulo, e meus filmes circulam. E isso tem uma consequência política e, obviamente, uma consequência... No meu modo, de agir e de fazer concessões, vamos dizer assim. Não que eu não queira fazer concessões. Não que eu não queira estar aqui. Eu acho massa estar aqui. Acho massa falar. Mas, tá, é uma concessão no sentido real. Mas, cá eu quero dizer. Não estou dizendo que isso é problema nenhum. O problema é que concessão sempre é só de um lado. Nunca é de outro. As pessoas... Não tem paciência para quem fala rápido. Eu também não tenho paciência para quem fala lento. Um monte de... Eu durmo quem fala lento, assim. Eu estava tendo um debate com o meu professor, até hoje, ele tem um monte de adentro. Quem disse que eu ganhei, ele falou assim... Olha, tu fala muito rápido direito. Ele falou, professor, o senhor fala muito lento. O senhor fala muito lento. Fala muito mais rápido também. Vamos equilibrar as concessões, né? Vamos dizer assim, né? Vamos equilibrar o espaço político, assim. Então, eu acho que tem muito isso. Esse personagem que está ocupando esses espaços, como a cidade não só é, como o Brancosai é, que são espaços que estão fora também de uma senha gramática, do que seria, inclusive, a nossa gramática esquerda. A nossa gramática esquerda tem um lugar muito bem definido, eu acho assim. Que é incrível. Eu acho que nunca teve, na minha leitura, nunca teve tanta vanguarda como hoje, no termo desse corpo na rua. Desse corpo do homem da mulher negra. Desse corpo da mulher que estava à frente das coisas. Eu acho que nunca... Na minha geração não era assim. A minha geração não tem que contar isso. Na minha leitura, esse é um processo histórico de dez anos pra cá. Pelo menos não tinha antes, assim. Ou eu não conseguia ver antes. A gente fica pensando assim. Esse corpo, mesmo nessa esquerda que a gente está, ela tem códigos muito definidos que enquadram também aquele que eles são mais sensíveis. Por exemplo, assim. É muito comum essa discussão, obviamente que é a discussão mais importante que existe no país, inclusive, assim. A sensibilidade que ocupa o corpo do homem, como exemplo. Que sensibilidade é essa, como exemplo, de um homem de periferia ou não? O homem de periferia é tosco. Por que ele é tosco, né? É tosco que sentido? O que seria tosco, assim? O que vocês estão chamando de sensibilidade? Então, assim. Esse corpo ainda... Eu acho assim. A nossa vanguarda esquerda ainda ocupa esse lugar muito claro de definir quem é o sensível. Quem é o sensível com aquela relação? Isso me preocupa não no sentido que eu não vou dormir com isso. Mas eu me sinto incomodado com isso, vocês sabem. Eu prefiro assim. Você não pode negar que você é um corpo histórico. Eu não posso negar que eu sou um homem que tem 47 anos, que vive num espaço extremamente sexista. Então, portanto, eu sou sexista, obviamente, deve ser muito. Que deve ser muito... Todas as coisas são e deve ser também. Isso a gente não consegue enxergar. Eu não vejo problema em ser assim no cinema. Eu vejo problema em negar a contradição de ser assim, entendeu? Eu acho que o cinema só tem importância quando ele mostra isso. Que a gente é sexista, que a gente é escroto. Que a gente... Tá, você mora em periferia, mas tu é escroto também. Tu é sexista. Eu não vejo problema em relação a isso. Eu vejo problema com o que está estabelecido hoje. Eu vejo caso agora a gente fez uma série. Que é uma série para TV Brasil. E era muito engraçado. Só um fato assim. A gente estava filmando o MST. É um episódio sobre o MST de Goiás. E eu lembro que a gente estava no dia da Dilma, né? No dia dos deputados. Os deputados. Daquela... Do voto sim. E tipo sim e tal. E aí na casa a gente estava andando. E aí um grupo... Que é incrível. Um levante popular. Que é incrível. E eles entrando na frente. Quem não tira o pé do chão é tucano. Como é que é? Quem não pula é tucano. E os caras do MST. Que o diabético. Velhinho. Fugido. E eu falei. Cara, é muito constrangedor a falta de sensibilidade desses caras. De não remanejar o espaço. A nossa esquerda. Nós, a nossa esquerda. Não dá para cantar isso perto desses caras. Então, esses caras constrangidos. E começaram a abrir a ala para os caras passarem. Eu fiquei pensando. É deprimente. Ver que a nossa esquerda, então, tem que entrar com uma flecha no alvo errado. Porque o alvo é errado. Esse alvo é muito errado. É um absurdo você chegar com um velhinho. Por mais que seja um velhinho. Racista, reacionário. Mas é um velhinho. Operário. Classe baixa. Camponês. Que tem todo o corpo histórico. Eu quero chegar até onde eu quero chegar. Eu quero chegar. Eu acho que o corpo histórico é fundamental. Com as contradições que ele tem. De novo. Não é porque o cara é de quebrada, de periferia. Que ele é melhor. Aliás, eu acho que os piores filmes do Brasil são de periferia. Porque eu moro lá. Eu acho que não tem avanço nenhum nesse sentido. Eu acho que tem avanço na apropriação dos meios de produção. Em pegar a câmera e fazer. Isso é um avanço enorme. Mas eu acho que é um espaço muito de condescendência. E um espaço muito de jogar o jogo. Se joga muito jogo, entendeu? Eu vou fazer um filme que eu sei que esse filme passa para o lugar. Eu acho que isso é uma merda. Eu acho que a gente não vai para o lugar porque esse filme está assim. Eu acho que os filmes que são massa. São filmes que têm honestidade. Mesmo que sejam reacionados. Mesmo que sejam. Que a gente vai, que a gente xinga ele. Mas tem um espaço de diálogo. Que seja um espaço sacrístico. Tem um filme da puta. Tem um filme de merda. Tem um filme de escroto. Mas ele abre espaço para isso. Porque o que mais tem é filme que não abre espaço para isso. Que joga o jogo. Que joga o jogo. É tipo uma publicidade cara. Desculpa. Quando um cara me põe na tela lá. Simplesmente porque é uma menina negra de periferia. Não quer dizer nada. Desculpa. É só uma... É quase que uma... É quase que atender uma demanda. Eu quero ver. Eu quero ver se essa menina de periferia. Ela medir algo diferente do que a menina do centro. Sem querer colocar essa contradição explícita de bem e mal. Mas o que é uma medida diferente que pode me levar para a reflexão? Fora isso que é dizer nada. A gente fala muito assim. Eu acho que muitas vezes é um cara que é de centro. Que é rico. Que é sei lá o que que seja. Que não interessa isso. Que vai na periferia e faz muito um foda. Puta sensível. Está lá o filme. Com as condições que é dele. E não tem como negar. Se eu faço o filme sou eu. Se tu faz o filme a volta e acabou. E vai estar lá e ser massa. E tu vai levar uma bola por isso. Porque tem um cara branco. Fez um filme quebrado. É isso velho. Vai nessa. Mas é uma fumaça. É um filme que daqui a 10 anos eu vou reconhecer. E agora não. Agora é o momento que eu amo louco. Se tu não estiver na pau, está fodido. Então assim. Me preocupa muito esse corpo histórico. Então o filme que a gente está tentando fazer assim. Uma das discussões é essa. Como que a gente pode fazer pelo menos sincero com esse corpo histórico. Com as nossas contradições e com a nossa ignorância. Obviamente que a gente não. A gente está vendo um mundo muito pequenininho, né? Também muito grande. A gente não vê o mundo em geral assim. Mas eu acho que esse mundo pequenininho tem interesse nesse mesmo. Porque a gente vê a possibilidade de falar com alguém. Existem pessoas também que são assim. Existem vontades que são assim. Existem vontade de fazer cinema aqui assim. Intensões que são assim. A gente tinha discutido isso um pouco. Desde o festival de Tiradentes esse ano. E a Maria usou um termo que eu achei muito interessante que você coloca. Que são filmes de consenso. Todo mundo sai, isso aí não é legal. Ninguém consegue criticar direito. Não sabe o porquê. Não gostou. Porque... E fica nesse... Ah, tá. Parabéns. Obrigada. Tipo... E você não consegue debater o filme mesmo, né? E aí... Só lembrando uma coisa assim. Eu lembro quando eu assisti o... É... Eu tinha ficado muito incomodada na época. De não ter uma presença feminina assim. De ter... De desgaste de tela mesmo. Porque assim... Nossa, não tem... Lembro que a maioria dos personagens que eram era uma cantora. Que elas eram acho que back-book do cantor. Que era um... De sertaneiro. Até de julgamento. Sim. E... Eu lembro que isso na época me deixou um pouco... Fiquei pensando nisso assim. É... E aí eu achei interessante estar escutando você falar agora, né? Claro. Que vocês sabem assim. Mas eu lembro que era uma questão também de... Não que eu gostei menos ou mais do filme com isso por causa disso. Mas que realmente não aumentava mais ser tanto homem. E tanta masculinidade na tela, sabe? Mais do sentido assim. Eu acho massa. Tem razão. Eu acho que é uma discussão muito grande assim. Porque assim... É isso. O cinema a gente só pode falar do universo da gente. Mais nada. Eu só poderia falar daquele universo assim. Daqueles caras que estão comigo. Mais nada assim. Fora disso eu estou jogando o jogo. Fora disso eu estou atendendo uma demanda que de repente não é o que eu vejo enquanto filme assim. É óbvio que está lá. Um exemplo assim. Era uma discussão muito grande. Nesse filme, no Brasil especificamente, era uma coisa muito louca. Que eram pessoas de mais 40 anos. Que era do bairro. E nenhum moleque só. Porque associavam a ideia de falar com ser prostituta no bairro. Então era mãe de família. Que não queria associar a imagem dela. A ideia de um lugar de prostituição. Putaria. De bagunça. Porque ela tem mais barcando. Porque ela é uma mulher quebrada. Ela tem 3, 4 filhos. Como é minha esposa. Como é minha irmã. Elas não querem falar sobre isso. Não querem falar sobre isso. Já foi no meu passado. Então. Mas o que é isso na verdade? Isso é um espaço claramente assim. Dessa narrativa masculina. O homem daquele tempo para ele é charmoso. Entende? Ele cria a ideia do charme. A mulher cria a ideia da prostituição. É uma prostituição obviamente masculina. Sexista. Cabulosa. É isso que eu digo. Mas também não posso ir além disso. É o que a gente fala. Não se pode ir além daquilo que as pernas. Ou que não tem como criar. Eu também não queria forçar um personagem. Acho que fosse assim. Porque dentro do universo. Da narrativa. Daquela renóia. Era masculina. Sabe? E aí. Eu entendo o que você está falando. Plenamente. Sabe? Eu acho que isso é muito legal discutir assim. Porque também assim. Além disso tudo. Por que aquelas mulheres não querem se colocar naquele lugar ali? Por que elas acham que aquilo é um lugar ruim? Como exemplo. E eu entendo perfeitamente assim. Entendo no sentido de... Entendo. Quando eu falo entendo. No sentido de fazer um filme. Ser um homem. Eu falo muito assim. Na época que a gente foi na Missilândia. Não existiam mulheres nas ruas. Essa ideia da mulher estar na rua. Não existia. Era uma coisa absurda. Nos anos 80. A gente ficava homens o dia inteiro na esquina. E mulheres em casa. Você tem que entender? Como era tensa a história toda. Quando eu digo para você. Esse novo momento. Que é uma vanguarda que tem agora. É uma vanguarda para uma geração de 40 anos. Absolutamente errada. Alucinante. Para qualquer homem. Para os meus irmãos. Para os meus amigos. É absurdo assim. Ver mulheres na rua. Entende? Como o choque histórico é muito grande. Talvez para vocês não. Vocês estão nesse contexto. Estão nessa luta. Estão na vanguarda disso tudo. Quem está fora dessa vanguarda. Dessa tristeza. Porque é uma coisa absurda. Isso eu acho massa entender assim. Por que é assim? Quer dizer. Porque há menos de 15 anos. Isso era... Você tem que imaginar. Há menos de 15 anos. Isso era radicalmente contrário. Essa possibilidade toda. Do acesso do corpo feminino. O acesso do corpo feminino no cinema. O acesso do corpo feminino numa frente de uma batalha. Apesar que em Selândia é diferente. A história de Selândia, como exemplo. Quem ia para a humanização eram as mulheres. Os homens não iam. Porque os homens eram presos. Era ditadura militar então. Existia um grupo chamado. Cançais moradores de Selândia. Que eram basicamente mulheres. Os homens ficavam em casa. E as mulheres iam para a rua. Reivindicar o espaço. O lote. O lugar. Era loucura. Muito louco. Mas essas mesmas mulheres assim. Eu tenho vários depoimentos disso. Que é muito básico. Que elas falam meio assim. Mas eu não gosto de falar sobre isso. Porque não é assim. Imagina. Isso ali nos 15 anos. Aí tu já vem. Vem os filhos deles. As filhas deles. Que já ocupam o espaço da universidade. Ainda bem graças à Política de Coca. Política do Instituto. Estão lá para a universidade. Já vem com a outra narrativa sobre o espaço todo. E a narrativa que vem agora. É outra que a minha geração não sabe nada. A gente não sabe nada na verdade. A gente está narrando um difunto na verdade. Eu quero saber qual é a narrativa que vem. Mas isso eu acho legal discutir assim. E também é que a gente narra um difunto. Um difunto não tem importância. Entendeu? Eu acho que é isso que é a questão. É colocar na mesa assim. A gente narra um difunto. Mas um difunto, se ele feder, ele fede de verdade. Então assim, sabe? Trazer essas contradições que eu acho massa assim. Mas é interessante que eu ia falar. E é muito difícil o que eu ia dizer para agora. Eu estou fazendo um filme, uma ficção. Que é do Prolégio de 105. São cinco mulheres. Só tem mulheres. São cinco mulheres que acham petróleo e sei lá. Elas marcham petróleo e sei lá. E eles vão criar uma guerra com o Brasil. Quer achar petróleo. E a petróleo é nossa e tal. E são cinco mulheres assim. Aí eu lembro que numa discussão dessas assim. Uma pessoa falou assim. Porra, mas... Tu, homem, fazia discussão para mulheres assim. Eu disse que tem razão. Tudo tem razão. Tudo tem razão assim. Mas as minhas mastas estavam afim de achar petróleo. Estavam afim de achar petróleo. Estavam afim de achar petróleo. A gente dá segundo. Vamos nessa, sabe? Não posso ficar preocupado com tudo que está ao redor. Eu sei que você não está fazendo isso. Pelo contrário. Acho que a pergunta foi muito sincero e muito efetivo. Eu acho assim. Mas tu sabe que é assim também. Tu sabe que o jogo, às vezes, é perverso. Porque o jogo é muito jogado nas aparências. Gente que fala muita coisa, mas na prática não é assim. Gente que... Porque eu acho que o pior erro do cinema é o slogan. Ah, nós somos fodas. Somos fodas é nada, cara. Nós somos cinema de merda. Desculpa. Nós temos que aprender muito em fazer cinema. Nosso cinema fala muito e, na prática, é pouco. Então, a gente não é nada, não. A gente está construindo uma história que eu dei com vocês agora. Depois, quando geração. Eu acho que a gente tem que levantar umas três ou quatro gerações ainda para dizer que nós temos cinema. Cinema foda. Como temos cinema foda, na minha leitura, no cinema marginal paulista. Mais do que o cinema novo, eu acho que tem uma melhor paulista. É o que eu me encanto, de verdade. Pela honestidade do fundamento. Com todas as n contradições. Se a gente quer falar, então, do cinema racista e homofóbico, e sexista, cinema marginal. E é incrível para mim, entendeu? É incrível. Por exemplo, o corpo ocupa aquele lugar histórico. Aquele lugar histórico também não é tão fácil sair dele. Aquele lugar histórico era aquele lugar histórico. Não é tão fácil sair agora corromper esse lugar histórico. Entendeu? Eu romper esse lugar histórico, ele bate. Fica fazendo aí. Mexe dentro da casa, o cara fala. E aí, peraí. Cadê as meninas do filme? Acho que aí é um enfrentamento histórico. Fora isso, é só garganta, sabe? É só um hostólogo. Tipo, agora nós vamos fazer filme sobre a cultura afro. Eu achei uma merda o filme de ouvir a cultura afro assim. Porque não tem nada que me encanta e não tem nada de honestidade, vamos dizer assim. Não tem nada de contradição. Está lá todo slogan. Por que o slogan está lá? A cultura brasileira. Pô, isso aí, desculpa. Isso aí é reaça do... É reaça de Casa Grande do César. Desculpa. Para dizer que vocês estão alajados. Não precisa fazer um filme para dizer isso assim. Só para dizer assim. Que esse enfrentamento histórico é massa, eu acho. E se a gente enfrentar ele, a gente avança. Se a gente recuar, a gente está alascado assim. A gente não fala assim. Aquele debate tiradentes, eu lia um debate lá. Que era um debate sobre ganhadores tiradentes, eu acho assim. Que era um absurdo. Que eram cinco homens, né? No mínimo, vocês são burros. No mínimo, vocês são burros assim. Porque quando a gente coloca, cadê a Maria Clara? Quem é o Maria Clara? Por que tu não põe ela aí para falar? Acho que é convidado. Estou sendo injusto assim. Mas tinha que existir. Tinha que pegar ela onde ela estivesse. Pagar uma passagem para ela. Tipo Estrela Porta, assim. Eu sou a Maria Clara. Põe ela no avião. Põe ela aqui. Mas ela vai entrar aqui. Porque esse aqui é um momento político. Ele é mais do que um momento político. Tu se vira e vai estar lá. E vai te perceber. Eu falo isso para ela. Eu falo isso para ela. Se vira e vai lá. Se vira. Porque tu tem que estar lá para falar assim. Eu sou a mulher que ganhou o festival. Eu fico foda. Eu acho que é interessante nesse sentido, assim. Eu diria. Tipo, de ocupação. De ocupação dos espaços. Por esses corpos. Que foram. Há muito tempo. Obrigado, né. E aí eu super entendo quando você fala, por exemplo. Que algum cinema afro. Não tem uma elaboração que seja interessante. Dentro de uma história do cinema brasileiro. Que foi construído por uma elite. Que sempre teve acesso aos meios, né. Então, o que na verdade eu acho que é interessante. Tipo, esse espaço de enfrentamento. Talvez seja. Tá. Onde você quer chegar. Às vezes é um. Um. Como eu posso dizer. Muito mais uma cutucada mesmo. Nesse sentido. Do que realmente. É. Provavelmente esteticamente. Vai adicionar alguma coisa. Por hora, assim. Eu acredito que. Com a política de cotas. E com o crescimento. Cada vez mais vai aparecer. Jogos talentos. De diversas. É. Origens. De diversas lugares. E não só dos mesmos. Né. Mas eu entendo também. Quando você coloca isso. Mas eu acho que. Tipo. Tem esse espaço político. Que quer falar. Esse. Número de pessoas. Tem que estar aqui. As pessoas. Tem que estar aqui, né. Eu só faço cinema por isso. Inclusive. Eu ganhei de tal. Placota. É óbvio que eu ganhei. Placota. Quando eu fiz. Uma cidade de uma só. Eles queriam um cara. Sei lá. E foi eu. Eu dei sorte. Eu era o cara que fez cinema. Sei lá. Eu entro. Então. Eu entrei. Placota. Quatrocentos mil reais. Na época. Um filme de. Mediometragem. Que loucura é essa? Era bom o projeto. Porque modéstia as fábulas. A gente aprendeu a escrever. Assim. Chegou um momento. Que a gente falou bem assim. Ó. Vamos parar de fazer filme. Aprender a escrever por enquanto. Foi o que a gente fez. Mas é óbvio que. Pelo contrário. Eu acho que. A política de cota. É a política mais importante. Nesse país. Na minha vitória. Se é uma coisa importante. Nesse país. Eu ganhei de uma. É a política de cota. Não há. Eu não tenho dúvida. Eu acho que. Vai formar. E vai formar uma geração. Que vai ser a geração de tratamento. Eu tive Brancelândia. Pronto. Brancelândia de novo. Em 1990. A gente era uma cidade. Dos espaços. Que era. Que era. Todo o controle. O empoderamento. Que eu falava charau. Mas o empoderamento. Que as pessoas que estavam à frente. Eram homens. Então. Os caras que se organizavam. Os caras. Tu vai hoje na Zeilândia. É as mina que faz o charau. É as mina que pega o charau. E elas. Estão tomando teor. Estão frutas com a gente. E é massa. E isso é porque. Porque elas estão. Tiveram acesso à universidade. Tiveram acesso a outra história. Tiveram a possibilidade. De não ser empregadas no México. Tudo isso. E é verdade. Eu não sei o que. Eu vou trabalhar na atendente. Que é lindo. Que é maravilhoso. Que é tão rico quanto. Mas dizer assim. Elas tiveram uma outra oportunidade. Isso. Por conta. De política de cota. Sem isso. Não existia ele nunca. Então. Se é uma coisa. Que é acertada nesse país. Eu acho que é isso. Eu acho que o governo Dilma. Pode ter errado. Tudo nesse mundo. Tem crédito ainda. Porque apostou na política de cota. O governo Dilma. Eu acho. Pra mim. É a coisa mais impressionante. E a única coisa que vale a pena. Nesse país. É política de cota. Fora aí. Não tem nada que vale a pena. Vai dar uma pergunta. Vai dar uma pergunta? Pode falar. Pode falar. Pode falar. Não sei se minha pergunta. Pra você está me interessando. Pode falar. Mas. Porque você falou que os caras. Os dildos e tal. Eles são atores. Ou pessoas. Eles não eram atores funcionais. Não. Assim. Mas. Por exemplo. Enquanto candidato. E tal. É uma parte de ficção. Não é? Mas. Aquela senhora. Que fala. Aquela. Que menininha. Particou do jogo. Cantou lá. Ela que aparece várias vezes. Ela. É a história real dela. Então. O edital já foi. Já ganhou o edital. O processo já está arquivado. A gente não tem prêmio mais. Na verdade. Não. Olha só. Ela. Anuncia Araújo. Diz. Que estava naquela campanha. Diz. Essa imagem está aí. Foi a gente que fez. Aquela imagem. Não existe aquela imagem. A gente pegou outra imagem. A gente pegou. Gravou. Depois pegou uma ZHS. Ficou por cima. A gente pegou uma parede. Enfim. Então. Aquela. Toda aquela imagem lá. É uma construção nossa. Por exemplo. Tem uma parte do filme. Que eu achava que ela estava mentindo. Que eu achava incrível. Falei assim. Se essa mulher inventou essa história. Deve ser a coisa mais linda. Do que o mundo. Quero casar com ela. Quero casar com ela. Quero casar com um filho. No entanto. Uma história dessa. Tu criou um mito de ouvir. Da semana. Coisa mais linda do mundo. Se é mentira. Eu não quero nem saber se é mentira. Se é linda demais. Foda-se é verdade. Foda-se é verdade. Saber se é verdade. É. Então. Assim. Eu achava que ela mentira dela. Mas. Eu tinha vergonha de frase para ela. Que eu gosto muito dela. Falei assim. E se a gente fizesse uma parada. Que tu fosse meio alucinado. E tal. Ela disse. Tu está dizendo que estou mentindo. Aí. Falei. Estou dizendo. Porque a gente não tinha informação nenhuma daquilo. Ninguém sabia daquilo. Eu falo. Só pode ser mentira. Só pode ser uma grande mentira. Incrível. Eu perigo. Cara. O cinema só pode ser mentira. É linda. É linda demais. Então. A gente investiu. Comecei a investir em todo o processo com ela. Como se fosse mentira. Já no final do filme. A gente descobre. Quinze dias de reportagem intensa. Do Correio. Sobre a cidade. Aquela eu falo. Caralho. Essa coisa existiu. Foi incrível. Foi tipo assim. Eu moro lá. Foi tipo uma reinversão. Tipo assim. Caralho. Tipo. Um com um. Um com um. Vamos beber. Vamos chorar. Então. Mas eu lhe dei o filme. Todinho com ela. Como se ela tivesse um filme. Ela é a onde fala a verdade nos momentos. Entendeu? Mas toda aquela construção de margens e a estrutura, quem fala a verdade é o Dildo e o Zé Bigode. Eles são, que eu acho que o filme não era pensado conscientemente. É um processo do filme que foi acontecendo, entendeu? A gente não pensa conscientemente, vamos fazer assim, vai ser assim, vamos fazer assim. É um documentário, pra mim é um documentário. A gente foi no processo, foi entender no processo, e no meio do processo, o Dildo e o Zé Bigode se apresentaram como os personagens fictícios que nós criamos. Mas que, pra mim, eles tinham a verdade foda. Porque eles acreditaram naquela porra. O Dilma acreditava que podia ser política. O Zé Bigode acreditava que dirigia um cargo de melhor instituição. Aquilo é muito verdade. Eu acho que essa ideia de documentário e ficção, ela se esbarra nesse sentido. O filme é filme quando é verdade. Qualquer filme, se a gente tivesse... Esse filme... Pronto, pleijano. Eu só falo pleijano porque eu estive pleijano cem vezes já.